Bom pessoal, sou o Fred e hoje a gente vai voar então com o nosso HS129, famoso Pato Vamos levar o canhão de 30mm do CMK-103, tem a possibilidade do 101 também Quem sabe um dia a gente fala sobre a diferença entre os dois Não vou levar as bombas de 50, vou levar dois canhões de 20mm a mais Pra fazer o strafing, essas bombas de 50 são muito fracas pra mim, que não sou tão preciso assim Certo pessoal, vambora então Vamos decolar então da base aérea de Rusa, ir pros tanques e rezar pra não encontrar nenhum caça inimigo Isso aí, vambora então, missãozinha de ataque ao solo Ô Hans, só tem um lugar, hein Vou aqui atrás, ó, vou aqui atrás bem coladinho aqui, não tem problema não Aqui atrás, mano, se liga, sai fora, quer levar um murro na boca? Relaxa, chefia, brincadeira, mano, o cara rediu Aqui, ó, só tô pegando teu cinto, mano, pega teu cinto aí, velho Ô cara, sabe nem brincar Vê com essas brincadeiras idiotas pra você ver, mano Larga de ser ignorante, meu, tchau, Brabão Forgado, Hans, hein, tá se achando só porque andou abatendo uma galera aí Cara, lembra de botar a mistura em 100% aqui na parte do HS, tá? Senão vocês vão ficar penando 100% Não tem o que inventar, né? Essa skin original aí é... É melhor Pata é bico amarelo Cara, precisa aproveitar toda... Aí, ó, ela vem lá pousando o 109, hein Bacana, tem que aproveitar toda a extensão da pista com bombardeiro, ataque, né? É sempre bom, cara E até a cabeceira Aí, ó, tá vendo lá o cara pousando, ó Não dá pra dar chance, é meio curta a pista, tá vendo? Meio pesadão Depois eu vou dar umas dicas melhores que eu aprendi um pouquinho melhor a voar com ele, tá? Você pode botar 100% nele direto E eu fiquei preocupado aí Uma das primeiras missões que eu voei com ele Acho que foi a primeira ou segunda, sei lá Vez que eu voei com ele Eu não sabia bem como é que era Vamos, então, alinhando na cabeceira aqui E eu posso deixar 100% Porque o 100% é o combat power dele Que eu acabei não botando O boost É que é o emergency power Daí dura um minutinho Fechamos aqui, então, botamos o flap Olha o flapzinho descendo Isso aí, ó Quadradão esse Ducks Pau na máquina Acelera as manete e vambora Tem uns trens de pouso bem afastados Até é bom Que moleza, hein? Para decolando Vamos botar o monapro, então Mais ao norte ali Outra coisa, viu? Olha essa fumaceira, tá vendo? Poluição total, né? Esqueci de Regular a nossa mistura, cara Depois tem que baixar do 100% Para ficar fazendo esse fumacê todo aí Parece uma DT 180 Vocês vão ver depois Tá, então, os nossos T70 Eu tive que pesquisar Para saber o que era depois do T70 Eu não manjo muito de tanque, viu, pessoal? Mas o jogo diz que é T70 Eu fui atrás ali e parece mesmo Tem uns KV aí no meio Quer ver, ó Esse aí é o local ali dos tanques, hein? Os passarinhos pipiuando Olha uns KV aí escondidos É KV? Pessoal que manja mais Esse aí é KV, né? KV1 Acho que é KV1 Esse bicho é duro, hein? Vamos lá, então Chegamos ali, tá? Nossos tanques Inorância 30mm Imagina o 50 ou 75, né? Tinha 75, não tinha? HS129 Acho que tinha um Beleza Vamos fazer nosso balão de novo aí, ó Ele até é instável, viu, pessoal? Ele é estável sim Dá para botar a mira dele ali Segurar Vamos achar ali o nosso T70 Tiro lateral Meu Deus do céu Imagina que ele Devia estar lá embaixo, velho Esperando esses tiros aí De Destrói o T70 Tá ali, ó Cat Freddy Você quer tanque? Para mim basta que seja russo E o resto a gente Resolve Vamos lá, então Girando de novo E rezando, né, pessoal? Assim, ó Quando vocês atacam Quem joga aí no Winds of Liberty e tal E outros servidores Acho que qualquer um deles, né? Aparece lá a informação, ó Tá na cidade e tal Ou tá atacando os tanques Não sei aonde E você sabe Que a galera vai vir para cima E quem tá atacando o tanque normalmente É tipo isso Isso é um HS129 É um Stuka Então os caras sabem Que é presa fácil Tentar matando o tanque lá Um atrás do outro assim Sabe que não deve ser bomba Deve ser o cara atirando Ó lá Vamos lá de novo Mais uma passagemzinha aqui, ó Depois eu aprendi a atirar só com Um canhão 30mm também Vantagem, né? Pra você não ficar gastando as outras munições ali Não adianta nada Esse 20 minutos no tanque, né? Fizemos então mais uma reversão aí, ó Vambora Vamos lavrar Beleza Destruir um T-70 Aí, ó Destruir um T-70 Muito bom E o cara fica aqui no ataque, pessoal Sem o Hans pra gritar Que tá chegando alguém Você nem sabe se tá chegando alguém Você tá lá focado no chão Meio que olha em volta Mas não Na verdade você tá rezando Porque se você ver alguém Eu não tenho o que você fazer, né? 129 Ou alguém aí consegue alguma coisa Tem alguma mágica Pra ensinar Se tiver, comenta aí, véi Sempre tem uns Mandrake Outro dia tinha uns IL-2 Dogando com a galera O pessoal de 109 E os IL-2 abatendo a galera E girando e tal Sei lá, hein? Vamos vir mais de cima então Que a gente pegou um E o outro não Eu não sei qual deles Que eu destruí, né? Que eu mandei bala nos dois Vamos distribuir pra eles Como eu não sei quem era Então eu distribuí Ah lá, ó Dois motores de DT-180 Queimando óleo lá, ó Moto 2T Pá Fumaceira Motor de caminhão diesel Catalizador detonado Vambora então Beleza Vocês vão ver ali que A contagem, olha só Já tinha feito um outro ataque Com outro avião Resolvi usar isso aí Então foram 4 transportes 5 Light Armored Um Railroad Car ali Mais duas Facilities Isso aí Não foi nessa passagem Chegamos então na pista Depois eu vou falar pra vocês Ali, foi 4 tanques Tá, então nossa pista A gente já sabe como é que é Essa cabeceira daqui É bem da onde eu decolei Então vamos aproveitar A pista inteira também Liguei as luzes Navegação Aí, ó Não dá vontade de dar um cascudo No coquinho ali Do piloto Que coisa bem estranha, hein? A pista é meio apertada Tá vendo? Olha lá, ó Tanto pra decolar Quanto pra pousar, ó Pera na base pra final Baixada e travada Baixamos o trem de pouso Flap Vem trazendo a velocidade Suavidade Tem que se programar, viu, pessoal? E vir na bola, ó O cara vai se atravessar na frente Isso aí Ele quer descer Ele quer descer, você não deixa Ele quer descer, você não deixa Ele quer descer, você não deixa É assim que você pousa Olha lá Olha, se liga Um pouso desse Para, véio Tá louco, hein? Isso aí Voamos com o HS-129 Matamos gente Destruímos o tanque Fizemos acontecer E voltamos inteiraço Melhor que isso Só dois dias Vamos ver então O resultado final Dessa missão Quatro veículos Successful Successful landing Pontuação é quanto? Pá Quarenta pontos Beleza Isso aí então, pessoal Dúvidas Sussurros Gemidos Incontidos Lamentações De qualquer sorte Comenta que a gente Lê todos os comentários E terminamos nosso saldo aí Com nove veículos Uma composição de trem Do Ossacintes Mas se bem que Nessa missão aí Foram só quatro tanques Certo, pessoal? É isso aí Fica agora aí Com umas print screens Dessa missão Fui Abraço